Já chega dando like porque hoje temos um desafio de bicicleta Ah, esse é o nosso segundo desafio Se você não assistiu primeiro, depois volta e assiste Mas a primeira coisa que a gente vai fazer É girar uma roleta É girar uma roleta Eu já girei a minha e vamos ver o que acontece Por favor Uma mola Por dois minutos Ok, eu tenho dois minutos de mola E eu tenho mais uma roleta, é isso? Ok, mais uma roleta, vamos ver Ah, quase eu ganhei a bicicleta Mas 60 moedas não está nada mal Agora veio do Marcos Eu acho que você já girou, Marcos Não girei no olhar, espera o remaining one Ah, falta 24 horas Então vamos começar Time Brancoala chegando aqui, ó Falando em Time Brancoala Se você quiser fazer parte do Time Brancoala Tem o link na descrição chamado Time Brancoala E eu vou entrar agora no 3 Me espera, Marcos, você já tá... você já foi? Vai, como? Ah, nem me esperou Vai Tem 30 segundos 3, 2, 1 Não, tá acabando 25 segundos Eu vou esperar, eu vou esperar Ai, tô aguentando então Não, eu vou esperar, eu vou esperar, ó Olha o quanto eu tô indo na rapidez Não, eu vou esperar, faltam 15 segundos, ó 14 14 13 12 8 7 6 5 4 3 2 1 Acabou Começando de novo, agora sim eu tô preparado Let's bora 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 15 15 Não Nossa eu tô muito pro Não Eu tô muito pro Eu não caí ainda nenhuma vez, ó Pera aí E Vai Yes Yes Não O quê? Ui Nossa é muito prédio Pra que isso? Pra que isso? Uh, é um laser É um laser Uh O que que é isso? Eu bati pela primeira vez Ah, bati de novo Tô quase chegando no meio, Marcos Eu nem tô a metade Não tá nem na metade? Ai Caí no abismo Eu preciso fazer tudo de novo Como assim, você não pegou o checkpoint? Eu peguei, mas eu preciso fazer meu obstáculo tudo de novo Ah, o último, você disse E é muito longe Tu completou aquele de prédio? Como assim? Muitos Marcos, eu não sei, eu tô muito pro Eu ainda tô no prédio Tem que ir devagar na hora que você chegar na beirada do abismo Você tem que parar Eu tô fazendo isso Tá fazendo? Mas tá falando pra frente? Sim, e pra trás Pera aí que eu vou tentar Deixa eu ver o que tá acontecendo Olha isso Ok É isso Mas tem que parar às vezes Eu tô Às vezes Para aí, para aí, para Vai sempre pelo meio Aí, sempre pelo meio Sempre pelo meio Isso Ah, veio no último, Marcos Aí, depois vai bem longe Eu brecaria no final Quando você chegar no último, breca, ok? No último, você breca, ó Aí, para Agora, para, para, para Para que vai ficar difícil Vai devagar Agora, vai brecando, ó Breca Isso Pronto Let's go Olha esse turbo Uhul 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 Nossa Uhul Isso sim foi difícil agora Nossa Nossa, nossa Uhul O que que foi isso? É bem difícil esse, hein? É enorme A gente jogou um ob Antes desse Que eu acho que foi um pouco mais fácil Apesar que eu caía mais no outro, né? Ai Mas olha o que eu vi que é um laser Tá de brincadeira que isso aqui é um laser Ó Não pode encostar na bola branca, Marcos Olha isso Uhul What? Eu pulei na parede em vez do chão Eu vou ficar parando aqui, ó Aqui sim vale a pena parar, ó Aqui vale a pena ir parando, ó Uhul O quê? Eu tô perto de você Uhul Eu tô indo depressa e eu já Uhul Eu passei você Passei Ah, eu tô te vendo Uhul A paciência é o inimigo Ah, eu caí É lava isso A paciência é o amigo depressa A paciência é o amigo do inimigo Uhul Não Isso sim é difícil agora Estamos perto do final, hein? Isso ficou difícil O que eu tenho que pular na quina? Uhul 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 Nossa Nossa, eu não sei como eu fiz isso Por que eu tenho que pular na quina? É um jogo feito pra ficar nervoso, é isso? Exatamente Ele tá conseguindo, hein? Ele tá conseguindo Ok Skibili Yes Skibili Nooo É um jogo feito pra ficar nervoso Ai, ele tá conseguindo Eu vou tirar do sério Olha isso Pera, aqui eu já peguei o truque É com paciência, ó Ah, nem com paciência A paciência é o amigo do pressa A paciência é o amigo do inimigo da pressa Que foi isso? Isso E o inimigo da pressa? E o inimigo da pressa é nada Eu caí sempre aí, ó Yes Essa fase se chama nervoso 3 Yes, eu completei Ó Ó Ó Essa é a base do nervoso Trinta segundos Ai, tem trinta segundos pra acabar? Sim Ah, não E eu tô quase Ah Tô quase Ih Não, tá dois vezes mais rápido Eu tava tão perto da minha vida Cheguei Por favor, não cai Ah Acabou Mas tá tudo bem Vou tentar mais uma vez Muda ou fica tudo igual? Tô primeiro Tô primeiro Ah, sempre muda a pista? É E eu tô primeiro É sempre uma surpresa Na verdade não O que eu tô percebendo que não é O que eu tô percebendo que é o amigo Eu acho que não Eu acho que não Eu não tinha Ah, esse não Não tinha aquela nova família? Mas tem pista que é mesmo Nossa Nossa Uou Meu Deus do céu O que é isso? Mais longe Uhul Tô aqui, Marcos Contigo Ó Vamos junto Marcos Eu bati Você bateu também Não Ó Tô indo Eu tô indo ainda Uhul Nossa, é muito longe Uhul Vai We are the losers, my friend Eu não Espera aqui Por que que eu corri? Yes Cheguei agora na neve só Por que eu pareci um Um pássaro Nossa, olha isso Nossa, ainda parece que escorrega na neve What? What? Eu já passei aquela Eu já passei aquele Dois minutos atrás Eu cheguei aqui agora Não sei Eu cheguei em laser Lasers I don't like lasers É muita Concentração Nossa É muita Concentração envolvida Foi pra andar de baixo Eu nem sei o que aconteceu Eu fiquei com a minha vida Uau Uau Nossa 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 Pera Pera Ui 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 Bem na brecha Eu tô primeiro Bem na brechita Pera Hum Hum Tem que ir brecando Com paciência a gente consegue Yes Brecando Não Yes não? Que que foi isso aí, Marcos? Yes não Yes não Yes não Yes não Eu sou o Sonic Ninguém me segura O que foi isso? Essa palavra foi muito épica Nossa é muito difícil isso Eu tô em primeiro e eu vou completar em três Já chegou? Dois Ah eu tô batendo muito aqui E Pra cá Completei 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 Boa Marco Eu não posso cair agora Yes Let's go O que que é isso aqui? O que que é isso? Ah é um laser? Nossa eu tô falando Nossa 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 Você começou de novo? Sim Sério? Dá pra começar? Dá pra começar Vai Vai Nossa O que que é isso? O que que é isso, senhores? Uh 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 Ha 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 O que que tá acontecendo com a minha vida? Esse jogo é muito estressante Ele estressa muito Uh Será que eu tô chegando no final, Marcos? Isso é o final ou não? É não É assim É o final? É quase Vai Vai Isso não é humano Ali tenta no final Isso não é humano Isso não é humano Pronto, final Isso não é humano Yes? Final Consegui? Final Mentira Let's go É disso que eu tô falando Isso mereceu muito o like Esse foi o hobby mais difícil, hein Que eu já passei Ui Um fã Uh E ainda sobrou tempo, ó Muito épico Galera, se vocês gostam de hobby de bicicleta Volta e assiste que esse é o segundo que a gente gravou Esse é o É de corrida É bike of hell, não é hobby but you're on the bike Bike of hell É outro jogo A gente já jogou hobby de skate Hobby de bicicleta Hobby de carro E teve o de moto, né Marcos? Ou de moto ainda não Vamos fazer o de moto? Se você quiser o hobby de moto Escreve nos comentários agora pra ele ficar sabendo E escreve também sugestões de jogos de Roblox Quero lembrar vocês que acabou de chegar item novo lá na nossa loja, ok? Loja.brancoala.com Lá você encontra tudo que a gente tá vestindo, ó Camiseta azul, brancoala oficial Camiseta amarela Tem também camisetas pretas, olha que legal Boné azul, brancoala e boné preto Headset gamer oficial da Red Dragon Do Koala Yuffi E olha, RGB, ó Com brilhos envolventes Tem microfone, qualidade máxima Tem também o teclado gamer brancoala Que a gente usou no gameplay de hoje Que é esse daqui Tem o mouse gamer brancoala Que a gente também está usando no vídeo de hoje Que é este daqui Mousepad brancoala Que é o tapetinho Para apoiar o seu mouse Não é mesmo? E olha que legal Tem o Marcos, ó Tem o Koala azul E tem eu aqui em cima Tudo isso tem na nossa loja Sabe o que mais tem na nossa loja? Tem moletom, tem pijama Tem livro Tem meias Tem mochilas Olha a mochila nova que chegou também Tem muito style agora para a volta às aulas Espero que você goste O link da nossa loja está na descrição Loja.brancola.com Com entregas para todo o Brasil E agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! 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 Fui!